Olá, boa tarde. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Mais um momento de Sousinque, mais um momento de praticarmos juntos a Sousinque. Boa tarde a todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez por aqui. Ontem nós fizemos a Sousinque para a cura da criança. Eu recebi depoimentos muito bonitos das pessoas se movendo para uma criança feliz. Que bom. Que bom. A gente fica feliz com isso. Então, agora, vamos voltar à nossa Sousinque. Está de óculos... Nossa, agora que eu me dei conta que eu estou com esse óculos. Não é nem que é novo. É meu óculos do computador. Eu tenho um para o computador e um para... E um para o celular. O do computador é diferente, porque o do computador é grande. Pronto. Voltei para o meu óculos normal. Vamos lá, pessoal. Vamos praticar Sousinque. Essa semana eu já dei uma explicação da parte científica. O que acontece fisiologicamente. Ontem eu falei um pouquinho sobre a adaptação da Sousinque para a cura da criança. E hoje nós vamos entrar direto na prática da meditação. Tá bom? Eu tenho falado. Se tem alguém aqui que está praticando pela primeira vez, eu sugiro que volte lá nas primeiras Sousinques que foram gravadas. Porque lá a gente dava toda a explicação no início. Agora a gente está entrando direto na prática. Mas se você está vindo pela primeira vez, também não tem problema. Porque antes de cada etapa, eu dou a dica do que nós vamos fazer. Como nós vamos respirar naquela etapa. Combinado? Estamos prontos? Podemos começar? Deixa eu dar play na música. Então, respira. Vem fundo. Traga a sua presença. Alinhe a sua coluna. Alinhe a sua coluna. Feche os seus olhos. E vamos começar a Sousinque. Na primeira etapa da Sousinque, nós vamos fazer oito ciclos de respirações conscientes. A respiração profunda, que o ar vai até a barriga e sai todo o ar depois. Oito ciclos contados nas pontas dos dedos. Começando agora. A respiração cá é só para passar a barriga e sai todo o ar. Amém. A respiração marxosa. Amém. 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 Vamos para a segunda etapa da Soul Sync. Nesta etapa, nós vamos contar oito ciclos de respirações nas pontas dos dedos. Vamos inspirar. E ao expirar, vamos emitir o som como zumbido de uma abelha. Forte o suficiente para fazer vibrar o seu rosto e o seu corpo. Oito ciclos começando agora. Amém. 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 Inspirar e expirar, prestando atenção à minúscula pausa que acontece entre a inspiração e a expiração. Essa pausa é natural, você não precisa provocá-la, ela acontece naturalmente. Oito ciclos, observar oito pausas, começando agora. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos para a quarta etapa da Soul Sync. Nesta etapa nós vamos fazer oito ciclos de respirações contados nas pontas dos dedos. Nós vamos inspirar e ao expirar nós vamos emitir, entoar o mantra AHAM, que significa EU SOU CONSCIÊNCIA ILIMITADA. Tanto você pode entoar AHAM, como você pode entoar EU SOU CONSCIÊNCIA ILIMITADA. Oito ciclos começando agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para a quinta etapa da Soul Sync. Nesta etapa, você deve permanecer completamente móvel, unir o polegar e o indicador, as mãos apoiadas sobre concha nas pernas e você vai visualizar o seu corpo se dissolvendo em luz. Começando agora. Visualize, imagine ou sinta todo o seu corpo se expandindo. Se expandindo, saindo desse self limitado para se expandir para a consciência ilimitada do universo. Imagina todo o seu corpo se expandindo e dissolvendo em luz. Todo o seu corpo se dissolve em uma magnífica luz dourada. O seu corpo, o local onde você está, as pessoas, tudo se expande e dissolve em uma linda luz. A SINC. 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 Amém. Neste lugar você estabelece neste momento uma intenção, um desejo pessoal ou coletivo nosso que não prejudique a você e a nenhum outro ser vivo deste planeta. Estabeleça agora a sua intenção pessoal ou se una a nós na intenção de que o melhor aconteça a todos os seres vivos do planeta. Estabeleça agora a sua intenção e visualize como se ela já estivesse acontecendo neste momento. Música 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 Deixe que um suave sorriso brote nos seus lábios. Una as mãos em frente ao seu coração. E quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Namastê. Gratidão por mais este momento. Música Por mais esta prática juntos. Música Por mais esta suavidade de presença que a Soussink nos oferece. Música Nos vemos mais tarde às 8 na meditação ou para quem vai estar na mentoria até daqui a pouco às 18 e 30 ou até amanhã às 12 eu estarei aqui novamente. Música Gratidão. Música Música Música